Escreva no meu canal, YouTube aí Mendes, Mendes, Everton Escreva no meu canal, uma vez Eu ia cantar pra vocês Ou eu ia cantar pra vocês Everton, eu vou fazer uma pergunta pra você Que? Você é de lua, num vídeo você tá tranquilo, outro dia você tá assim Bom dia, boa tarde, boa noite, joinha, olá, comentário, divulguem o seu social Isso É o seu YouTube, Instagram é o seu oficial Isso O tema é... Vem pra cá, câmera, qual que é o meu de cima não? Isso Qual que é o meu de cima não? Qual que é o meu de cima não? É O tema é de animal De animal Se eu fosse animal Se você fosse animal Eu ia ser um leão De cima não é fã Toda vida eu gostei de animal, toda vida Gostava? Ou não gostava mais? Eu gosto, eu gosto Eu gosto de cavalo, eu gosto de cachorro Eu gosto de gato, eu gosto de leão Você queria ser qual animal? Fala a realidade Um leão Um cachorro Cachorro também, é lindo não é cachorro né? É lindo E todo mundo gosta de um cachorro? Eu gosto É, todo mundo gosta, todo mundo gosta E um papagaio Eu acho que se eu fosse animal, seria O galo da índia Quem? Eu Baixinho pequeno Xenalic E você? E você? Você acha o que? Você é a galinha da índia Ei, você dá pra achar o galo da galinha da índia Que é tão pequeno Eu sou o galo ou você é a galinha? O galo é o galinha da índia Não é? O galinha da índia É, é criança Eu comei um cachorro Aí o galinha da índia O cachorro Ao 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 E eu De novo, repleto Ao 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 O cachorro tá falando o que? Aí pegou o galão na boca dele Dê o conselho pro pessoal aí Minha gente Curte dos animais Chama minha avó Chama minha avó Minha tia! Minha tia! Vem cá vovô! Vai dar conselheira a ela. Ela é conselheira. É? Ela é conselheira, hein? Minha tia vovô, vem aqui. Senta aí Maria, senta aí Maria. Olha, ela vai falar minha tia, ela vai dar um conselho de irmão. O que é um conselheiro de irmão? Um conselho para as pessoas cuidarem dos seus animais. Não olhe para a câmera. Cuidado dos animais. Como cuidar dos animais, né? É, não. Um conselho, um conselho para cuidar dos animais. Um conselho, um conselho para cuidar dos animais. Um conselho de chiquetaninha, de cheninha. Tem um conselho, tem um conselho aí. Então, sobre animais, né? As pessoas criam animais e ficam com eles amarrados. Mas, na verdade, isso está errado. Porque se você não gostar e ele está preto, por que você pretende o seu animal? Que tipo de amor é esse? Que tipo de... Como é que você diz que você gosta de ter animais? Se você quer um animal por você gostar, ou por você querer que ele cuide de sua casa, por que você tem que comer uma rara? E um cavalo também, que o pessoal choteia, e passa chicotada. Isso é muito errado. Isso. Errado. A Iveta Soares também é educação, hein? Sai da farra e deixa os cavalos na porta dos barros. Cachorro. Na ura. Isso realmente é errado. Tudo é mal. Outro dia eu soube que tinha um rapaz bebendo e... Isso é feio. Isso é feio. Achei muito bom. Eu acho que isso aí já devia ter acontecido. Há muito tempo já. Porque como é que você sabe? Com a farra, a montagem, deixa os cavalos o dia todo. Com fome. Com fome. Com sede. Com fome. Emarrado no pé do pai. E lá que você cantava no cavalo. A pessoa está se divertindo. Não é assim. É. Realmente. Se você quer sair... E passarinho? Passarinho. Passarinho. Passarinho é para ser solto, né? Cantar, voar. O Everton canta como passarinho. Mais as pessoas cantam. Quando ele começa a cantar, todo mundo gosta. Né, Everton? E o que mais? Fala o que mais. Fala mais. Fala mais. Fala mais. Eu vou falar sobre... Gado. Então. Eu acho indivíduo. Outra coisa também que eu não concordo. Porque se você... Você quer que seu filho coma o melhor. Beba o melhor. Por que que você tem uma vaca... Quando ela da cria... Ela da... Tem seu bezerrinho. Tira todo o leite da vaca e deixa o bichinho com fome. Né? Eu tenho um bicho por aí. Os bezerros estão morrendo. Secos, né? Secos. Acabando. Porque os... Os aditores, eles não deixam leite algum. Para que o bezerrinho beca. Olha. Eu acho. Porque... Ele... Ele pensa no dinheiro. Eles pensam no dinheiro. Mas no momento que eles pensam no dinheiro. Eles estão perdendo também dinheiro. Porque se eles não têm... Se eles não estão cuidando bem dos bezerrinhos. Mais tarde os bezerrinhos não vão poder crescer. Não vão poder... Né? Dar um... Dar um dinheiro melhor. Um lucro melhor para eles. Ela está falando de dinheiro. Estou falando de aí mal. Então o lucro de dinheiro. Não. Então o lucro de dinheiro. A verdade é essa. Eles pensam em dinheiro. E tiram todo o leite para que entendam. Né? Mas só que... Eles querem que ao tirar todo o leite. Os bezerros estão sofrendo com isso. E mais tarde eles não puderam. Estão teimando. Fala um termo de gato. Temo de gato. Gato. Não. Gato. 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 Tem que entender. Tem que entender. Não. Eu assim... Eu amo gato também. Mas só que a partir do momento que nós pegamos o Guilherme para criar. Não foi provis. E o Guilherme gostava muito de estar com o gato no colo. Apertava muito. Ficava brincando muito com o gato. E quando a gente via. O Guilherme estava cheio de gato. E aquela coisa toda. Vamos dar um tempo. Porque não é momento a gente criar gato agora. Aí levamos para a casa do marizeiro. Né? Aí minha maridinha foi para outra casa. Para o terreno. Por isso que a gente tem gato aqui. Mas o Guilherme agora está com 5 anos. Já está mais. Né? É. Mais isso. E aí a gente... Olha. Soinha. O like. Comentário. Divulgue eu. Toda em social. O tema hoje foi dia e mau. Ela falou. O tema foi dia e mau. Eu estou com dinheiro. Eu estou com dinheiro. Foi bom. Foi tão bom. Eu chamei ela. Uma convidada. Minha tia. Chamei a convidada hoje. Divulgue eu. Maqui eu. Soinha, like. Soinha, likes. Seu comentário. Seu comentário. Soinha, like. O... O sininho. Obrigado. Divulgue tudo no social. Twitter, social. Fui. Beijo. Quem gostou. Deu o soinha. O soinho ligado. Fui.